Boa noite Ana, boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Nós voltamos aqui na Vila Brasília, em São Carlos, aqui na rua Luiz Lázaro Zamenhof. Aqui os moradores também estão reclamando da quantidade de entulho que está sendo descartada de forma irregular. Infelizmente aqui nenhum morador quer dar entrevista porque eles se sentem com medo do local, porque eles já foram ameaçados por pessoas que estão fazendo o descarte aqui. Aqui ao lado nós temos a rodovia Washington Luiz, uma das principais avenidas do nosso estado que passa aqui por São Carlos. Então quem passa por aqui se depara com esse monte de pedra, entulho, colchão velho e toda essa área já foi incendiada na semana passada. Os moradores aqui pedem para que a prefeitura mande a equipe de serviço aqui ao local, faça a limpeza e mais. Que mande a fiscalização aqui para tentar multar quem passa por aqui e faça esse descarte irregular. Assim que a nossa equipe chegou aqui no local, passou um caminhão também com um monte de entulho para fazer o descarte. Assim que ele viu o nosso carro da reportagem, ele foi embora, desviou o caminho e acabou indo embora, talvez descartar isso em outro local. Mas os moradores aqui pedem para que a prefeitura tenha uma atitude quanto a esse local. Aqui em São Carlos nós temos os ecopontos, que são os locais tradicionais para fazer o descarte de forma regular. Porém, é mais fácil para alguns fazer esse descarte aqui. Aqui a prefeitura já veio fazer a limpeza há muito tempo atrás, mas os moradores pedem novamente que venha até aqui. Que a fiscalização passe mais aqui por esse local, para que faça essa limpeza, para que pegue, né, multe aí quem tente fazer esse descarte irregular. Nós procuramos a prefeitura, ela diz que não há reclamação sobre esse local novamente, mas que vai mandar aqui amanhã uma equipe de serviços públicos para novamente fazer essa limpeza aqui. Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, hoje na Vila Brasília. E em Ribeirão Preto, Ana Luíza, também o marco do Monte Alegre. Obrigado, Murilo.